Professora Lenice Baeta, que beleza de abril de 2022, resistência indígena aqui na retomada indígena Chucuru-Cariri, aldeia Arapuã, Cacchiá, em Brumadinho, Minas Gerais, não é? Isso mesmo, hoje dia 23 de abril, sábado, nós estamos aqui, um evento muito importante, organizado aqui pela retomada do povo Chucuru-Cariri aqui em Brumadinho, uma retomada legítima, importante, que nós todos moradores da região metropolitana e de Minas Gerais temos que apoiar. Por isso que nós estamos aqui, hoje eu estou representando o CDF, que é o Centro de Documentação, é Noi Ferreira da Silva, que desde os anos 80 é uma ONG que apoia a luta dos povos e comunidades tradicionais, dentre eles a luta dos povos indígenas, nós acompanhamos muito a luta dos Cariri, lá em Caldas, Sul de Minas, Sul de Minas, Sul de Minas e agora estamos aqui acompanhando também essa lindíssima retomada, essa retomada forte em um território já muito, enfim, degradado, não é? Pelo rompimento da barragem e esse território aqui, ele precisa ser recuperado com a força ancestral, com a força ancestral dos povos indígenas e esse evento ele simboliza muito, né? Que é um evento que vai discutir, né? As políticas culturais dos povos indígenas, as propostas de recuperação ambiental aqui desse território, o Vale do Paraopeba merece, né? Ter o toque, as mãos dos povos indígenas nessa terra. E aí a gente vê que o tempo que eles estão aqui, eles já fizeram hortas, né? Já fizeram uma limpeza, estão trazendo... Estão começando a agrofloresta, né? A agrofloresta. Replantando. Estão fazendo artesanatos lindíssimos, como esse aqui que eu estou usando, né? Então é um povo artista, é um povo que traz tanta inspiração para nós da região metropolitana, que estamos sofrendo tanto, não é? Com as mineradoras, com os projetos degradadores, enfim. Então eu digo como moradora aqui da região metropolitana de Belo Horizonte, né? E mineira, né? Eu digo que para nós é uma bênção a vinda, né? Dos chucurucariri aqui para o Vale do Paraopeba. Sejam muito bem-vindos e contem sempre com o nosso apoio, tá? Vocês estão aqui e vocês têm o direito de estar aqui. Esse é um território ancestral. Viva o povo chucurucariri! É isso aí. Sigamos a luta, Annalise. Que beleza! Dia 19, para a gente, é demonstrar resistência, que nem nós estamos demonstrando aqui nesse território, né? A mineradora Vale, ela vem causando muito, e queimando, né? Nosso povo aqui, que nem estavam fechados os portões. No dia, perante o dia 19, nós fomos lá e arranquemos, demonstrando resistência. Nós vamos resistir sempre, porque nós, que nem eu falei, nós somos um povo forte. E não é fácil ser vencido. E um abraço para todas as senhoras e senhores. E o Cacique Carapu, Ananjo, Curucariri. Obrigado, Cacique. Hoje é dia 23 de abril, né? Hoje é dia 23 de abril, né? Estamos comemorando o dia 19, que diz que é o dia dos índios, não? Mas é todo dia é dia nosso. Todos os dias, né? São dias de índio, querido. E o Brasil, ele não tem fronteira, né? Nós somos solidários nessa luta de vocês, tá? E estamos juntos, porque o Brasil, e toda a América, na verdade, é um território indígena. Eu tenho uma pergunta a fazer, já adiante aos senhores. Pergunta assim, que a população de Brumadinho, que nem nós estamos aqui no lado do município, né? Se depara e veja aquela índia e pergunte para si o que significa. A estátua da índia. A estátua da índia. Então, se tem uma estátua da índia, é porque os nossos antepassados já passaram por aqui, né? E tem material achado aqui, indígena nosso, né? Então, as pessoas, não todas, alguns, se perguntam a si mesmo o que significa, em vez de, às vezes, vir com calônia, né? Para o nosso lado, né? Que nós estamos querendo sobreviver. Sim. Com certeza, isso aqui é território indígena, né? As palavras aldeia são utilizadas aqui, né? E, com certeza, já existem estudos antropológicos demonstrando a presença indígena nesse território, que então é mais do que legítimo que vocês e outras etnias reivindiquem a ocupação de qualquer parte do território brasileiro, considerando que, historicamente, o Brasil sempre foi um país que abrigou os povos originários há mais de 20 mil anos. Então, eu acho justo essa luta de vocês e, como eu falei há pouco, numa outra conversa, né, Frege Wander, eu acho que a mineradora, se tivesse um espírito mais compreensivo, mais humanitário, acolheria vocês sem luta, sem... Porque vocês vieram aqui com o espírito de fazer essa terra produzir, para proteger o ecossistema, vocês, historicamente, sempre protegeram o ecossistema. Então, cacique, eu acho que é interessante a gente apostar nisso e lutar para que haja paz e vocês possam fazer essa terra visejar e frutificar. O que ele me fala aqui é recompensar. Então, recompensa que nós, indígenas, né, preservamos o meio ambiente, a natureza, tem menos de... tem dois meses e três dias que estamos aqui já plantando uma hortaliça, né. Eu queria deixar uma frase que diz assim, nos antigos rizões da Mata Virgem, foi plantado um seco com o nosso nome, é, raiz amarga e madeira dura que ninguém come. Por onde nós andar, nós vamos fazer história viva Chucuru Cariri, nós estamos aqui fazendo, já enraizemos aqui, cheguemos chovendo, que nem eu falo sempre, né, nossas crianças com fome nesse território aqui, já batizemos o território, já consagremos as águas. Então, se nós for sair hoje, que não é o caso da gente sair, nós não vamos sair, as crianças vão sentir falta, né. Então, eu só tenho a pedir a todos, aqueles que puderem vestir a calça, a camisa e suar, nós estamos aqui firme e forte, para nós sobreviver, é isso que nós queremos. Ok, querido. Cacique aqui da aldeia, esse aqui é meu vice-cacique, tem o meu pai, nós estamos... tem 53 pessoas aqui, não vocês sabem, né, o Rinal já está acompanhando vocês demais, é um prazer você estar aqui hoje, em nome da nossa comunidade. Sejam bem-vindos e bem-vindas, se citam em casa, gente. Nós somos um povo que já vem sofrendo há anos, né, então nós estamos sempre, eu vou usar essa palavra, querendo sobreviver. Viu, gente? Está o vice-cacique aqui, que é o meu pai mais velho. Nós temos um... como é que fala? Um conjunto de conselheiros tribal, estão todos aí, e se citam em casa. E nós queremos passar a palavra para vocês com um canto, que nem o Frei Jovão de Pedir e todos. A terra é nossa, amor, nós somos o Filho Deus. A terra, oi, ela chora quando o filho cresce. A terra é nossa, amor, nós somos o Filho Deus. A terra, oi, ela chora quando o filho cresce. Se citam em casa, gente. Se nosso grande Deus do Alhá, nosso Pai do Pão, abençoem todos vocês. Se citam em casa. E agora eu passo a palavra para o Frei Jovão de por trás das câmeras. Aê! Amando do Criador Carturou sem vaidade Não conhecia maldade Até que o branco chegou Com progresso e a cruz e a espada Minha gente escravizada De repente se tornou